Chamado por Deus, não há nada que possam pedir Eu sou teu, e o que me importa é te servir E o que me importa é te servir Deus da minha vida, fica comigo Sou a tua casa, mora em mim Deixa eu te dizer, porque eu preciso de paz Eu preciso de Senhor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Obrigado.